E a minha conversa hoje é com a primeira dama do clube curitibano, Andréia Bajo. E ela está aqui para conversar conosco sobre o baile de debutantes. É claro que o assunto não podia ser outro, Andréia, que acompanha de perto esse grande evento do clube. Eu queria que você começasse então contando para a gente um pouquinho sobre os preparativos para essa grande festa. Ah, Ana, os preparativos são extensos. Nós começamos já há meses atrás a definir as básicas, que são as cores, cores para o convite, as primeiras coisas. Agora que a gente está entrando em outra fase. São muitos detalhes para compor um evento grande como esse. Muitos. O evento é grandioso, é o maior evento do clube e é lindo, precisa de muita atenção. E algo que já nos chamou a atenção aqui é o convite. Vejam que bonito que é o convite nesse ano. Eu vou abrir aqui também para mostrá-lo para vocês. Ele é preto, né? Por fora, mas... São as cores do baile. Como que foi a escolha das cores também, assim, para essa festa? Como que foi a definição? Como que vocês chegaram nesse formato de convite? Olha que bonito. Ah, tem muita conversa, muita discussão, eu diria. É muito bacana. Foi com o João Callas, que eu tenho uma conexão com ele, é muito fácil. Mas é legal, ficou bonito, né? As cores são essas, que vão ser usadas no baile. Quer dizer, tudo é pensado detalhadamente para combinar. Não sei se essa é muito a palavra, mas para que tenha uma sintonia mesmo no ambiente, não é? Sim, com certeza. E esse ano, quantos debutantes vão estar presentes aqui na festa? Por enquanto, são 61. Ainda está aberto. O ano passado também teve um número grande, né? Foi o mesmo, 61. 61. E o que você lembra, assim, alguma coisa que mais te marcou do baile do ano passado? Porque você é muito próxima às meninas durante esse processo, né? A gente fica próximas, porque é muito contato, muita coisa, muito evento. E os pais, e você se conecta com elas. No próprio baile, quando você está lá recebendo as debutantes, é muito emocionante. Quando você vai tirar foto com elas, é muito emocionante. É sim, é muito legal, porque você participa da vida das pessoas numa hora em que... É como se fosse emocionante. É um casamento, a família está lá, aquela menina que era uma criancinha, né? Os pais se emocionam, a gente se emociona também. Muito legal. É interessante porque você acaba participando um pouco da história delas, tanto quanto, às vezes, a família. Parece que elas são minhas, sabe? Eu... Você se apega, elas são as minhas debutantes, sabe? Uma relação afetiva. É muito legal. Inclusive, nesse ano, as debutantes já estão com a agenda lotada. A festa é só em setembro, mas já tem uma lista de atividades que elas vão fazer. Tem, vários eventos. Vai começar com uma sessão de fotografia. Como que é um pouquinho esse dia a dia dessas meninas que estão vivendo para esse dia? Ah, elas cuidam em cada detalhe, né? E as fotos são muito importantes, que são as fotos usadas no mural, que vai ser exposto no shopping. São fotos especiais que vão ficar de lembrança para elas, da família também. É muita coisa que tem. Muitos eventos. A gente pode dizer que o baile de debutantes do clube é um marco para o clube e também para todas essas meninas que acabam tendo para sempre, assim, essa memória afetiva, né? E o clube participando dessa história tão simbólica que é a transição das meninas para... É um ritual de passagem, né? É muito, muito bacana. Como que você se sente agora olhando aquelas meninas que passaram já o ano passado pelo baile Essas? É uma graça. Eu vejo elas passando no clube e falo, é minha, é minha. Aquela lá é minha. Muito fofa. Ah, legal. Eu queria que você deixasse um recadinho, então, para as meninas que vão debutar. Ah, é um prazer, é uma honra. Eu me sinto realmente honrada de poder participar disso. E obrigada pela confiança, né? Que elas têm, que vai ser muito legal. Esse ano vai ser um espetáculo. Vai ser, é um show. Ah, legal. Obrigada, André. Obrigada, Ana. Tchau.